Próxima pergunta, Rita, uma pergunta sobre o segundo casamento, vai dar polêmica, uma irmã está noiva de um irmão separado da ex-esposa, que não é crente, ele lutou muito, mas ela não se converteu, ela está em pecado? Tá, então assim, o irmão estava casado e a esposa dele não era crente, o irmão já deu mole, se o irmão era crente e casou com uma ímpia, já deu mole, ele devia ter pensado antes de casar, não, ele não, os dois eram ímpios e o irmão se converteu e a esposa não acompanhou ele, e aí ele ficou nessa luta para converter a mulher, a mulher não quis, não quis, não quis, até que a mulher falou assim, ah, eu não quero, tu é crente, eu odeio crente, tu sabia disso, não se converta que eu vou embora, e essa mulher que não se converteu foi embora, agora esse irmão aqui está divorciado, E esse irmão agora achou um vaso, achou uma mulher, crente, e ele quer casar com ela? Certo, a Bíblia permite, está lá em Coríntios capítulo 7, se a mulher ímpia se afasta do crente, o crente está livre para casar de novo, então eles estão em paz e podem casar em paz, o que que não pode acontecer? O divórcio consensual, os dois decidiram que não vão ser felizes e eles decidem se divorciar, sem que haja traição, aí o cara ainda, diante de Deus o cara está casado ainda, aí você vai me perguntar, Pastor, mas eu vou ser infeliz o resto da vida solteiro porque eu casei mal? Vai meu irmão, quem mandou tu casar mal? Eu não escrevi a Bíblia, cara, eu só sou crente, eu me converti, a Bíblia é essa, agora se vocês quiserem vir para a religião do pastor Carlo, aonde o pastor Carlo escreveu uma nova Bíblia e lá pode tudo o que você quer, você vem, vai eu e você para o inferno abraçado, vamos criar uma nova religião, vamos tudo para o inferno, e eu não vou fazer isso, eu não sou louco, então eu não sou o legislador, entendeu? Eu sou só o cara que segue a lei, é isso, eu não sou o constituinte, o cara que escreveu a constituição, eu sou o cara que pegou a lei e seguiu, é igual a lei aqui no Brasil, sabe que eu estou feliz com o que está acontecendo no nosso país? Não estou, mas é a lei para fazer o que? Entendeu? Eu não estou feliz porque eu pego minhas trouxinhas e vou embora para outro país, onde a lei lá é melhor para mim, e aí eu fico lá, é exatamente isso, o problema é exatamente esse, mas no caso da irmã lá que está noiva do irmão, e o irmão está de boa porque o irmão não traiu nem nada e a mulher ímpia que foi embora, casa irmão, casa e seja feliz.